E a chuva de ontem causou vários estragos e transtornos em Rio Preto, a gente acompanha agora. Por conta do risco da queda de telhas e madeira, a Igreja da Redentora foi interditada. A cobertura foi toda comprometida e os estragos ficaram por toda parte. Por sorte, ninguém se feriu. Quando eu tentei fechar a janela, o vento aumentou. E quando eu fechei a janela e ia sair para cá, para fora, deu essa barulheira doida aí, que parecia que tinha zabado o mundo. Fiquei sabendo da própria sacristã e do moço que ia tocar, depois que passou a barulheira, o que tinha acontecido. E eles levaram um susto ainda maior. E eles também, porque quando eles entraram na igreja, já para preparar as coisas aí, começou a ventania e eles conseguiram fugir para a sacristia, mas a porta estava aberta, mas precisava fazer força para abrir. E quando eles conseguiram abrir, o vento de lá empurrava a porta para cá. Ninguém ferido e graças a Deus, num horário que não tinha ninguém também na igreja. As sajadas de vento duraram pouco tempo, mas foram fortes e intensas suficientes para causar muitos danos em Rio Preto. De acordo com a Secretaria de Serviços Gerais, o trabalho de rescaldo só deve terminar na manhã desta terça-feira, já que, segundo a pasta, mais de 60 árvores caíram por toda a cidade. Algumas árvores bloquearam as vias por completo. Postes e muros também caíram. Quando tiver algum fio caído na calçada, na rua, não cheguem perto, não se aproximem. Ligue para o 193, que é o número do corpo de bombeiros, peçam uma vistoria, né, para que possa um técnico verificar essa situação. E sempre procurar um abrigo, né, você está andando, caminhando, procure um abrigo sólido, né, uma construção sólida para se abrigar enquanto passa, né, essa tempestade. Porque a característica é da rapidez, né, é coisa de 10, 15 minutos. Então, é preferível você perder 10, 15 minutos, entre aspas, né, do que se envolver numa ocorrência. Por causa dos estragos, cerca de 25 mil pessoas ficaram sem energia elétrica.